Os trabalhadores de Baio Undam apoiaram os habitantes afetados pelas inundações com produtos alimentares. Os beneficiários são de Ailoclaran no Sul Coderreira. A ajuda visa atenuar as dificuldades das famílias afetadas pelas inundações. Os habitantes de Ailoclaran agradeceram a ajuda dos trabalhadores australianos. O programa idêntico deverá ter lugar em outras localidades. As inundações que decorreram no dia 4 causaram danos a milhares de habitações, com algumas foram arrastadas pela ribeira. Ao todo, os danos causados pelas inundações são avaliados em centenas de milhares de dólares. Adere e tomar-nos na reportagem.